Foi uma reunião muito produtiva, o ministro Sérgio Moro teve a oportunidade de esclarecer ao grupo de trabalho composto por 10 deputados federais todos os pontos dos projetos. Alguns precisam de reajustes, alguns precisam de avanços e outros precisam ser preservados. Então eu entendo que foi uma reunião muito importante e vai subsidiar o grupo de trabalho para fornecer um relatório preciso, consensual, que tem o objetivo de aperfeiçoar a legislação penal brasileira. Qual tem previsão de quando vai começar realmente o processo de tramitação também da Câmara dos projetos do ministro Moro? Os três projetos já estão tramitando, embora estejam sendo analisados pelo grupo de trabalho. Em pouco tempo, não mais que dois meses, já teremos um relatório e esse relatório subsidiará a Comissão Especial e fará os ajustes no mérito. Então é importante destacar que estes projetos do ministro Sérgio Moro, eles são bons, mas eles precisam ser melhorados. E nada melhor no sistema democrático que o Parlamento Brasileiro para fazer tudo. O objetivo das propostas apresentadas no ministro Sérgio Moro é este, de dar mais tranquilidade à população. Embora eu, o Vale do Trade, entenda que não basta mudar a lei penal para se ter uma sociedade sem crime. É preciso investir maciçamente no sistema de justiça para termos mais juízes, mais severidade nos processos. Investir maciçamente nas polícias, civil ou militar, federal, nas guardas municipais para fazer o trabalho de investigação e prevenção. E, sobretudo, investir nos controles primários, isto é, famílias estruturadas, combate ao uso de tráfico de drogas, escola qualificada, formação moral e religiosa. Tudo isso faz parte de um complexo de valores que precisa da maior atenção do Parlamento Brasileiro. Obrigada, ministro Sérgio. Regradeço. Direto de Brasília, Márcia Parabisa e para o Grupo RCM de Comunicação.